Olá pessoal, tudo bem? Hoje estarei ensinando para vocês esse tapete super lindo e delicado. É o tapete marshmallow. Super fofo, não é mesmo? Então, confira seguir a lista de materiais para a confecção do nosso tapete. Então, pessoal, essa primeira parte nós vamos trabalhar com o fio decore. Como no fio decore eu já tive algumas experiências aqui no canal, que não dá para ver o ponto, então, eu vou explicar no barroco natural. Mas, essa parte vocês vão fazer com o decore lilás. Vai ficar super lindo. Então, vamos lá? Então, eu vou trabalhar com a agulha 4,5, porque no decore tem que ser uma agulha um pouquinho maior para que o ponto fique mais soltinho. Como ele tem pelinho, se ele ficar alguns espacinhos entre os pontos, não tem problema, porque não vai aparecer. Caso você vá fazer com o fio liso, eu recomendo utilizar uma agulha número 4 mililitros. Então, nós vamos dar início com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Desta forma. E fechar com um ponto baixíssimo, para formar o anel. Aqui, você também pode dar início com o anel mágico. Mas, eu não recomendo, porque o fiozinho, ele não corre aqui no decore. Então, eu iniciei com as seis correntinhas. Mas, isso é opcional. Caso você queira, também pode ser com o anel mágico. Aqui, nós vamos iniciar com três correntinhas. E trabalhar dentro desse anelzinho, mais 23 pontos altos. Contando com as correntes iniciais, teremos um total de 24 pontos. Então, dá a laçadinha, introduz dentro do anel. Tira de dois em dois, formando ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar até totalizar 24 pontos no total. Então, aqui temos um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E vai ficando desta forma. Então, nós vamos colocar 24 pontos dentro do anelzinho. Vou fazer meus 24 pontos, contando com a corrente inicial. E eu volto pra finalizar essa carreira com vocês. Então, aqui eu fiz meus 24 pontos. Então, como a gente começou com as correntinhas, vai ficar esse buraquinho. Mas, no decore, ele não aparece. O miolo aqui do meu tapete no decore está aqui, ó. Pode ver que não aparece o buraquinho, por causa dos pelinhos. Caso você inicie com o anel mágico, ele vai ficar bem fechadinho e não vai ter o buraquinho. Então, vamos finalizar a carreira com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Desta forma. Agora, nós vamos começar a sequência de aumentos. Essa primeira parte, nós vamos iniciar com três correntes. Dá a laçada, volta no mesmo ponto de base. Aqui, vamos fazer um aumento. São dois pontos no mesmo ponto de base. Dá a laçada, vem no próximo ponto. E vamos fazer apenas um ponto alto. Então, essa carreira será um ponto alto, um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Um ponto alto. Um aumento. Com dois pontos no mesmo ponto de base. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Então, é um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Trabalha até o final da carreira. No total, teremos 36 pontos altos. Então, vou repetir essa sequência. Um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. E eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira com um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Cheguei aqui no meu último ponto. Pra finalizar, vem na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. A próxima carreira, inicia com as três correntinhas. Dá a laçada, volta no mesmo ponto de base, fazendo um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Essa carreira será... Dois pontos altos. Um. Vem no próximo ponto de base. Dois. No terceiro, o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Vem no próximo. Um ponto alto. Vem no próximo. O segundo ponto alto. E no terceiro, o nosso aumento. Então, essa carreira será... Dois pontos altos. Um aumento. Então, um ponto em cada ponto de base. Um. Dois pontos. No próximo, o aumento. Um aumento. Desta forma. Então, será... Dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento. Trabalha até o final da carreira. No total, teremos 48 pontos altos. Então, vou trabalhar até o final da minha carreira. E eu volto pra finalizar essa carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira com... Dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento. No total, 48 pontos altos. Agora, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, introduz a agulha, puxa o fiozinho. Esse mesmo fio puxa por dentro da laçada, formando ponto baixíssimo. A próxima carreira, inicia com as três correntinhas. Dá a laçada, volta no mesmo ponto de base, fazendo o aumento. Essa carreira será três pontos altos, um aumento. Então, vem no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. O terceiro, um ponto alto. E no quarto ponto, o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Então, trabalha por toda a volta da carreira. Três pontos altos. Dois. Três. E o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Vai ficar desta forma. Então, serão três pontos altos, o aumento. Três pontos altos, o aumento. Repete por toda a volta da carreira. No total, teremos 60 pontos altos. Então, vou trabalhar por toda a volta dessa carreira. Eu volto pra explicar pra vocês a continuação do tapete. Trabalhei toda a volta da minha carreira. Três pontos altos, um aumento. Três pontos altos, um aumento. Finaliza com três pontos altos. E fecha na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vai ficar desta forma. Então, aqui, repare que é aumento em cima de aumento. Aqui, começamos com 24 pontos. A segunda carreira. Um ponto alto, um aumento. A segunda carreira. Dois pontos, um aumento. E aqui, três pontos, o nosso aumento. Agora, nós vamos repetir esta sequência até completar 17 carreiras. Então, nós vamos seguir a sequência de aumentos. Então, aqui, tínhamos um ponto alto, um aumento. Aqui, dois pontos, o aumento. E essa que finalizamos agora, temos três pontos altos e o aumento. A próxima será quatro pontos e o aumento, totalizando 72 pontos altos. Na próxima, cinco pontos altos, um aumento, dando um total de 84 pontos. E assim por diante, até chegar na décima sétima carreira. Então, no total, nosso tapete terá 17 carreiras. Essa carreira será 16 pontos altos, um aumento, dando um total de 216 pontos. Então, pausa o vídeo agora e dá um print aqui nessa tela ou copia a sequência de aumentos. No total, são 17 carreiras e tem esta sequência de aumentos. Então, já deu seu print aí? Então, vou trabalhar essas 17 carreiras, sempre seguindo essa sequência. A próxima será quatro pontos e o aumento, a próxima cinco pontos e o aumento, seis pontos e o aumento, e assim por diante. Sempre vamos aumentar um ponto alto entre os aumentos. Aumento em cima de aumento, no total, 12 aumentos por carreira. Então, vou completar minhas 17 carreiras, que será aqui com o decore. E eu volto pra explicar pra vocês o acabamento. Aqui eu trabalhei as 17 carreiras no decore. E eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como será o arremate aqui da parte do decore. Então, eu fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente inicial, igual fizemos com as outras carreiras. Corto o fio, puxa para a frente. Esse fiozinho eu vou dividir em dois. Passar um pontinho ao lado, um dos fiozinhos. E aqui eu vou dar dois nozinhos, para prender esse fio e o nosso trabalho não desmanchar. Esse fio é só esconder por baixo dos pontos de base. Então, eu vou esconder esse fiozinho e eu volto pra mostrar pra vocês o acabamento aqui do nosso tapete. Então, aqui eu já escondi o fiozinho. No total, 17 carreiras. Aqui no decore ele não aparece, mas eu segui exatamente a sequência de aumentos. No final, deu 16 pontos e um aumento, totalizando 216 pontos. Então, aqui ficou com 62 centímetros. Caso você queira um tapete maior, é só continuar a sequência de aumentos. Então, caso você queira aumentar, a próxima terá 17 pontos e um aumento, a próxima 18 pontos e um aumento, e assim por diante. Sempre com 12 aumentos por carreira. O acabamento não será com o decore, então, já vou trabalhar ele aqui, em cima do decore, pra vocês verem como que vai ficando. Então, agora, nós vamos trabalhar o acabamento do nosso tapete. Vamos lá? Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar com o Barroco Maxcolor Azul Quente. Eu vou dar início em cima de um dos aumentos. Então, pode escolher qualquer um dos aumentos. Aqui tem um. Não sei se vocês vão conseguir ver, por causa dos pelinhos. Mas, estou em cima de um aumento. Eu vou prender o fio em cima do primeiro ponto. Então, aqui, eu já inicio com um ponto baixo. Desta forma. Nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer o aumento. Será aumento em cima de aumento. Então, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos trabalhar 17 pontos, que é a sequência de aumentos dessa carreira. Então, trabalha 17 pontos baixos. No 18º, vamos fazer o aumento. Que será aumento em cima de aumento. Temos um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Então, um aumento, 17 pontos baixos. E chegamos aqui no nosso próximo aumento. Ele dá bem certinho, viu? Então, em cima do nosso primeiro pontinho do aumento, teremos o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos trabalhar desta forma até o final da carreira. Um aumento, 17 pontos. Um aumento, 17 pontos. Então, eu vou trabalhar toda a volta da minha carreira. E eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira com 17 pontos baixos. Um aumento, 17 pontos baixos. Um aumento, totalizando 228 pontos baixos. Então, agora, nós vamos finalizar com um pontinho baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. Desta forma. Aqui, nós vamos subir três correntinhas. Dá a laçada. Vem aqui no mesmo ponto de base. Introduz a agulha, puxa o fio, mantém na agulha. Dá uma esticadinha pra ele ficar assim na altura da correntinha. Dá a laçada, introduz novamente no mesmo ponto de base. Puxou, esticou, pra ficar do mesmo tamanho. Novamente, dá a laçada. Introduz no mesmo ponto de base. Puxou, deixou na agulha. Aqui, nós fizemos um ponto puff com três laçadinhas. Laça o fio, puxa e deixa o último na agulha. Vai ficar assim, dois fiozinhos. Aqui, você puxa novamente, fechando o ponto puff. Duas correntinhas de espaço da laçada. Nós vamos trabalhar um ponto puff com quatro laçadas. Então, aqui no início, tivemos a correntinha e mais três. Agora, teremos quatro. Então, duas correntes de espaço da laçada. Pula um ponto de base, vem no segundo. Introduz a agulha. Uma laçada. Duas. Três. Quatro. Tiro todos, deixo os dois últimos, fecho o ponto. Duas correntes de espaço da laçada. Pula um ponto de base, vem no segundo. Quatro laçadinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Tirou todos, deixou os dois últimos, fecha o ponto. Vai ficar desta forma. Então, essa carreira, a volta inteira será assim. Um ponto puff com quatro laçadas, duas correntes de espaço, pulando um ponto de base. Então, faz duas correntinhas de espaço, dá a laçada. Pula um ponto de base, vem no próximo. Uma laçada, duas laçadas, três laçadas, quatro laçadinhas na agulha. Tirou todos, deixou os dois últimos, fecha o pontinho. Então, vou trabalhar desta forma. Por toda a volta da minha carreira, um ponto puff, duas correntes, pulo um ponto de base. Um ponto puff, duas correntes, pulo um ponto de base. Até o final da carreira. Então, vou trabalhar até o último ponto puff. E eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira com um ponto puff, duas correntes, pulando um ponto de base. Aqui, pra finalizar, fiz meu ponto puff, duas correntinhas. Vou vir em cima do ponto puff inicial. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Aqui, eu vou subir uma corrente. E agora, eu vou trabalhar três pontos baixos em cada correntinha. Um, dois, três. E no próximo espaço de correntinha, três pontos baixos. Então, aqui, eu vou trabalhar três pontinhos baixos pra cada corrente. Até o final da carreira. Desta forma. Então, eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Então, pra cada espacinho, três pontos baixos. E eu volto pra finalizar essa carreira com vocês. Trabalhei com três pontos baixos em cada espacinho. E vai ficar desta forma. Aqui, vamos finalizar a carreira. Então, vem aqui em cima do pontinho baixo inicial. E faz um ponto baixíssimo. Corta o fio, puxa ele todo para a frente. Desta forma. Divide o fio em dois. Passa um dos fiozinhos no pontinho ao lado, para a parte de trás. E aqui, nós vamos dar dois nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, eu vou esconder esse fiozinho e eu volto pra explicar a próxima carreira para vocês. A próxima carreira, nós vamos trabalhar com o fio mesclado. Esta é a cor Marshmallow. Então, eu vou dar início. Pegando apenas na alcinha de trás do ponto baixo de base. Então, tem duas alcinhas. Pega apenas na de trás. Já inicia com um ponto baixo. Esta carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Então, pega apenas na alça de trás. Um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar até o final da minha carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Pegando apenas na alça de trás do ponto. E eu volto pra mostrar pra vocês como que finaliza esta carreira. Trabalhei toda a volta da minha carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no pontinho baixo inicial. Puxo o fio. Mesmo fiozinho, puxa por dentro da laçada. Fechou a carreira. E aqui, é só arrematar o fio igual arrematamos da carreira anterior. Então, eu vou arrematar o fio. E eu volto pra explicar a próxima carreira para vocês. A próxima carreira será igual ao anterior. Só que nós vamos trabalhar com o fio azul cante. Então, eu vou iniciar aqui com um ponto baixo em um dos pontos baixos de base. Pegando apenas na alça de trás. A gente inicia com um pontinho baixo. Agora, nós vamos trabalhar exatamente igual à carreira anterior. Um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Então, eu vou trabalhar essa carreira até o final. E fechar com um ponto baixíssimo aqui em cima do pontinho baixo inicial. Igual fizemos na carreira anterior. Então, eu trabalho toda a volta da carreira. Um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizo com um ponto baixíssimo e arremato o fio. Exatamente igual à carreira anterior. Então, eu volto pra explicar pra vocês a continuação do acabamento. Aqui, eu trabalhei a minha carreira de pontos baixos azul. Um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Pegando apenas na alça de trás. Fiz o arremate igual das carreiras anteriores. Agora, nós vamos trabalhar com o fio marshmallow novamente. Então, nós vamos dar início aqui em um dos pontos de base. Pegando apenas na alça de trás. Eu vou iniciar com um ponto baixíssimo. E subir mais duas correntinhas. Uma. Duas. Desta forma. Então, o início é um ponto baixíssimo, duas correntes. Dá a laçada no fio, vem no próximo ponto de base. Um ponto alto. Pegando apenas na alça de trás. Aproveita pra ir escondendo o fiozinho. Dá a laçada, vem no próximo ponto, um ponto alto. Então, a sequência dessa carreira será... Três pontos altos. Uma corrente de espaço. Duas laçadas na agulha. Pular um ponto de base. Vem no próximo. Mas, nós não vamos pegar na carreira azul. Vamos pegar aqui na carreira marshmallow. Então, na alcinha da frente, desta forma. Introduz a agulha. E tira de dois em dois, formando um ponto alto duplo. Desta forma. Uma corrente de espaço da laçada. Pula o próximo ponto de base. E faz três pontos altos. Um. Dois. Três. Sempre pegando na alça de trás do ponto de base. Uma corrente de espaço. Duas laçadas na agulha. Pula um ponto de base e vem no próximo. Novamente. Pega aqui na alcinha da frente da carreira marshmallow. E faz o ponto alto duplo. Tirando de dois em dois. Uma corrente da laçada. Pula um ponto de base no próximo. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Duas laçadas na agulha. Pula um ponto. Vem no próximo. Pegando aqui na alcinha da frente. Da carreira marshmallow. Tira de dois em dois. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Três pontos altos. Pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Uma corrente. Pula um ponto de base. Um ponto alto duplo. Pegando aqui na carreira marshmallow. Uma corrente. Três pontos. Então, repete essa sequência até o final da carreira. Caso chegue aqui no final. E falte ou sobre alguns pontinhos. Por exemplo. Faltou um ponto. Então, pula um pontinho a menos aqui. Na parte do ponto alto duplo. Ou então, sobrou um pontinho a mais. Pula dois pontinhos. Isso não vai interferir no resultado do tapete. Então, a gente tem que fazer pequenas adaptações. Caso não dê certo. Então, vou trabalhar desta forma. Até o final da carreira. E eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira. Com três pontos altos. Uma corrente. Pula um ponto de base. Um ponto alto duplo. Pegando aqui na nossa carreira marshmallow. E vai ficar assim. Lembra que eu falei que talvez precisasse fazer adaptações? Eu fiz duas adaptações. Sobrou dois pontinhos. Então, eu pulei dois pontinhos. Um em cada intervalo de corrente. Então, eu pulei dois pontinhos aqui. E dois aqui. Isso não vai interferir no nosso tapete. Então, pra finalizar. Fiz o ponto alto duplo. Duas correntes. Ouvi na terceira corrente inicial. E fazer um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira. A próxima carreira. Vamos iniciar com três correntes. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. No total, três pontos. Desta forma. Então, será três pontos. Então, será três pontos altos em cima dos três pontos de base. Dá a laçada na agulha. E agora, vem em cima do ponto alto duplo. Introduz. Puxa. Deixa na agulha. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto puff com quatro laçadas. Igual trabalhamos aqui nessa carreira. Então, duas. Três. Quatro. Tirou todas. Deixou os dois últimos. Fechou o pontinho. Então, um ponto puff. Três correntes de espaço. E mais um ponto puff em cima do ponto alto duplo. Então, uma laçada. Duas. Três. Quatro. Tirou todos. Ficou os dois fiozinhos. Fecha o ponto. Então, em cima de cada ponto alto duplo, teremos um ponto puff, três correntes, um ponto puff. Dá a laçada, vem em cima dos três pontos altos e faz três pontos. Três. Dois. Três. Dá a laçada e agora vamos fazer o ponto puff. Quatro laçadinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Três. Tirou todos. Fechou o pontinho. Três correntes de espaço. E trabalha mais um ponto puff no mesmo ponto de base. Uma. Duas. Três. Quatro laçadas. Tirou tudo. Fechou o ponto. E vai ficando desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Três pontos altos em cima dos três pontos de base. Em cima do ponto alto duplo, um ponto puff com quatro laçadas. Três correntes, um ponto puff. Então, eu vou repetir esta sequência por toda a volta da minha carreira. E eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira. Com três pontos em cima dos três pontos altos de base. Em cima do ponto alto duplo, com um ponto puff. Três correntes, um ponto puff. Pra finalizar, fiz aqui meu ponto puff. Três correntes e um ponto puff. Vou vir na terceira corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo. Aqui, finalizamos a carreira. A próxima, eu vou caminhar com mais um ponto baixíssimo até o ponto central. Aqui, eu vou subir uma corrente pra iniciar e fazer um ponto baixo em cima do ponto central. Desta forma. Agora, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Em cima do nosso lequezinho, vamos fazer mais um leque. Então, vamos fazer um ponto puff. Uma, duas, três, quatro laçadas. Tira todos. Fechou o ponto. Então, um ponto puff. Sobe três correntinhas. Volta na primeira correntinha com um ponto baixo, formando um picô. E agora, vamos fazer mais um ponto puff. Uma, duas, três, quatro laçadas. Tirou todos. Fechou o ponto. Três correntes de espaço. Um ponto baixo em cima do ponto alto central. E vai ficar desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Um ponto baixo em cima do ponto alto central. Três correntinhas. E em cima do ponto puff da carreira anterior, teremos um ponto puff, um picô, um ponto puff. Três correntes de espaço, um ponto baixo. Então, eu vou repetir esta sequência até o final da carreira. E eu volto pra finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira. Lindo, não é mesmo? Então, eu fiz um ponto puff, um picô e um ponto puff em cima dos dois pontos puffs da carreira anterior. Três correntes de espaço, um ponto baixo em cima do ponto central. Três correntes, um novo ponto puff com picô e um ponto puff. Repeti por toda a volta da minha carreira. Aqui, pra finalizar, fiz as três correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. Puxo o fiozinho, o mesmo fio puxa por dentro da laçada. Desta forma. Corto o fiozinho, puxa para frente. E aqui é só fazer o arremate. Igual fizemos das carreiras anteriores. Divide o fio em dois. Puxo o fio um pontinho ao lado. E aqui é só dar dois nozinhos e, então, esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Que o nosso tapete vai estar concluído. Então, aqui está concluído o nosso tapete. Ficou super delicado, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas aulas. Também compartilhe o link do vídeo nas redes sociais. E qualquer dúvida referente ao nosso tapete, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo. Que eu respondo assim que possível. Então, beijos e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!